Leão da Barra Pelos cantos do Brasil Nosso grito já se ouviu Eu sou o nome na história Eu sou vitória com emoção Eu sou o grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou Leão da Barra, tradição Eu sou vermelho e preto Eu sou paixão Pelos cantos do Brasil Nosso grito já se ouviu Oh 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 É o seu vitória, Você por derrota, mano, É o leão da barra, Ó o leão, ó o leão aí, Vai roubar o meu rapido, mano, Tô muito bem, Tô no amor, É o meu rapido, É o meu rapido, É o seu vitória, 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 É o seu vitória,